Vivo Bota a frutinha em minha boca, me enlouquece com a sua voz louca Fica louca pra me devorar de novo Ela me pega embaixo do chuveiro Veja minha boca, com sabor ao corpo inteiro Fala, mas sim, meu ouvido, diz que tá muito feliz comigo Começa a me arrepiar E eu vou me entregar, viajar no amor de novo E vou me virar, passear no seu lindo Eu vou me entregar, viajar no amor de novo E vou me virar, passear no seu lindo Não é sonho, isso é real A minha vida, passe legal E vou entre abraços e beijos Ela me cobre de carinho e desejos Bota a frutinha em minha boca, me enlouquece com a sua voz louca Fica louca pra me devorar de novo Ela me pega embaixo do chuveiro Veja minha boca, com sabor ao corpo inteiro Fala, mas sim, meu ouvido, diz que tá muito feliz comigo Começa a me arrepiar E eu vou me entregar, viajar no amor de novo E vou me virar, passear no seu lindo Eu vou me entregar, viajar no amor de novo E vou me entregar, passear no seu lindo Não é sonho, isso é real A minha vida, passe legal Ela é linda, ia linda Ela é linda E eu vou me entregar, viajar no amor de novo E vou me entregar, passear no seu lindo Eu vou me entregar, viajar no seu lindo Amém.